Fala pessoal da Classifica Arroz, tudo bem com vocês? Olha o carro que se entra na venda agora na nossa loja Este aqui é um Peugeot 308 Fellini 2013 Uma versão topo de linha, muito bem equipada com questão de conforto, segurança e tecnologia Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florencio, para o 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br E bom, para você que não conhece esta versão Fellini Ela é uma versão muito bem equipada, como eu comentei no início do vídeo Ela vem com teto panorâmico, bancos em couro, rodas de liga leve Um design muito bonito, são rodas aro 17 Dá uma olhada aqui na parte dianteira Ele vem com faróis com rodagem diurna Acionamento também automático dos faróis Farol de neblina aqui na parte de baixo Bom, vem equipado com o motorzão 2.0 Motor flex aspirado de 151 cavalos de potência Retrovisor externo na cor do veículo E aqui embaixo o repetidor de seta lateral Bom, na parte interna, como eu comentei com vocês Ele vem com acabamento dos bancos em couro Juntamente aqui com o teto solar panorâmico Dá uma olhada como fica muito bonito Neste hatch Esse aqui é um hatch médio Na porta vem com os quatro vidros elétricos Bloqueadores de vidros E retrovisores elétricos Juntamente com o rebatimento Essa daqui é a chave do Peugeot Uma chave canivete com o destravamento das portas Você consegue ver também que tem pouquíssima marca de desgaste Normalmente essas chaves aqui acabam Tendo alguns danos por conta de desgaste Nesse caso aqui, não Vem equipado com câmbio automático de quatro velocidades Temos soleira com o escrito Peugeot E agora, vou mostrar agora o interior Um dos pontos positivos deste Peugeot É o acabamento interno Também, olha que legal Ele vem já com o multimídia E dá uma olhada aqui no acabamento Vem com soft touch Agora que você consegue ver meu dedo afundando com facilidade É um soft touch de muita qualidade Vem por toda a parte aqui do painel Inclusive, bem aqui Mais pra cima E ele permanece até essa faixa aqui De aqui pra baixo É um material em plástico Com design prateado Bom, vamos estar ligando aqui O carro está com 135 mil quilômetros rodados Temos o conta giro aqui ao lado direito O conta giro ficando ao lado esquerdo Temos aqui em cima Marcador de combustível Temperatura do óleo Enfim E aqui no centro tem algumas informações do computador de bordo Ele vem também com uma direção hidráulica Aqui embaixo temos comandos satélites do piloto automático Juntamente com o limitador de velocidade E aqui ao lado direito Temos comandos de som Podendo aumentar e abaixar volume Trocar de faixas Atender ligações E o modo que opera o som O banco do motorista Vem com ajustes de altura Inclinação e longitudinal E aqui o do volante Ajustes de profundidade E de altura A tela multimídia Ele tem uma peculiaridade bem interessante Que olha que a gente tem esses botões aqui Nessas laterais Aqui a gente consegue controlar a altura Do multimídia Deixa eu ver se eu consigo Colocar de lado aqui Para mostrar melhor Então olha aqui Ele vai inclinando Você consegue ajustar do melhor jeito possível E aqui do outro lado Neste outro botão A gente aperta E ele recolhe o multimídia Bem parecido com Os carros da Audi Temos ar-condicionado Dual Zone digital Olha que legal E as saídas De ar Tem três aqui no centro Um em cada lateral Todas Com a borda Encromado Temos alarme perimétrico Travamento central das portas Pisca alerta A abertura interna Do porta-malas E controle de tração E estabilidade Temos aqui os comandos de som Tem a parte do menu principal Temos também conexão Bluetooth Leitor de CD player Comandos aqui de som Para aprender Aumentar e abaixar volume Trocar de faixas Aqui tem também Os comandos do multimídia E temos aqui no centro Os atários Da parte de rádio Telefonia Navegação GPS A parte do tráfego O tráfego Ao vivo Do trânsito Temos aqui O ar-condicionado Dual Zone Espaço de compartimento Aqui embaixo Um pouco pequeno Mas Ele é útil Para estar colocando Carteira Celular Enfim O câmbio automático De quatro velocidades Toda moldura Encromado Vem com o modo Esportivo E o modo neve Também a opção Da troca Manual Freio de mão convencional Tomada 12V E aqui a abertura E o fechamento Do teto solar Panorâmico Ele fecha apenas A persiana Automaticamente Deixa eu mostrar aqui Para vocês Olha lá Ele pega e faz O fechamento Automático Vamos apertar novamente Aqui para a gente Fazer a abertura Pronto Segurando aqui Ele já faz O fechamento automático Ficando Com aquela aparência De liberdade Bem interessante Retrovisor interno Fotocrômico Para sol Como espelho E iluminação Automática Tanto para o motorista Como também Para o passageiro E na questão De segurança Ele vem com Airbags frontais Laterais E cortina E dianteiro E traseiro Freio ABS Dá uma olhada Aqui na parte Traseira Do Peugeot Encosto de cabeça Nos três assentos Cinto de três pontas Também nos três assentos Vem com esse encosto De braço No centro do carro Com dois porta copos E também aqui Como se fosse uma bancada Um compartimento Aqui Bem interessante Saída do ar-condicionado Traseiro E assim É um carro muito completo Por um preço justo De mercado Sendo um dos melhores Custo-benefícios Para você que busca Conforto Segurança Qualidade Aqui na parte Traseira Iluminação De cortesia Porta-masa Ele é bem Espaçoso São 430 litros De capacidade Ele é todo forrado Com esses tecidos O banco traseiro É bipartido E rebatível E aqui embaixo Ficando o step Bem novo Dá uma olhada aqui Tem mais detalhes É uma roda Aro 15 De ferro Vamos estar fechando aqui Dá uma olhada Como é bonito O design Desse carro Chamando bastante A atenção Eu tenho certeza Que você Se interessou Tanto pelo design Quanto também Pelo Os equipamentos Internos Que ele oferece Ele tem aqui Essa parte De radar Na parte De cima Que seria O temporizador Automático Do Limpador Do para-brisa Também do acionamento Dos faróis Então Então está aqui Peugeot 308 Versão Feline 2013 Veículo Bem completo Uma oportunidade Para você Lembrando que Estamos localizados aqui em Campinas No estado de São Paulo No estado de São Paulo Na rua Carolina Florencio 410 O nosso telefone Para você entrar em contato Com a nossa equipe Especialista em vendas É 19 3843 6665 E o nosso site Para você poder conferir Mais fotos E informações E o preço É só acessar Classificarros .com .br Então Essa é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos Tchau